e fala pessoal rafael rabelo falando gente traga aqui mais uma exclusividade para vocês uma casa plana com quatro quartos mais dependência de empregada casa totalmente projetada sistema de energia solar poço profundo essa casa está entrando agora para venda em nossa base de imóveis e eu te garanto que você vai surpreender vem comigo conhecê-la agora e 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto